Fala, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou aqui pra jogar no último dia de evento do evento maneirão do Halloween, desse joguinho chamado Snake.io Esse joguinho que vocês gostam demais que eu traga aqui no canal Mano, é o último dia pra conseguir liberar as skins maneironas do Halloween E eu vou tentar liberar essa daqui, velho, a skin do World Snake Que é essa cobra aqui com cara de lobo E pra isso eu preciso coletar 150 luas cheias Mano, eu já coletei 39, não é fácil, é bem difícil Então bora não play e bora jogar Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E me siga nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo E lembrando, se você não sabe se inscrever no canal, pede pro teu pai te ensinar a se inscrever no canal Mas se inscreve aí no canal do Abut, cara, você vai receber todos os vídeos do celular na hora que o Abut postar Bora lá, bora liberar a skin do lobo maneirão Bora lá, começou aqui mais uma partida maneirona de Snake.io E hoje estou com a skin do polvo de Halloween, cara Essa skin super maneirona, super difícil de desbloquear Só que agora eu quero desbloquear uma skin ainda mais difícil Que é a skin do lobo maneirão de Halloween E pra isso, caraca, ele vinha em primeiro lugar, vinha em uma sorte de moça E pra isso eu preciso coletar 150 luas Então mano, o tamanho não vai importar muito nessa partida Eu preciso coletar luas, cara E as luas não aparecem não, ó Uma lua, boa demais, 41 E outra coisa, cara, saiu uma nova atualização Agora você tem um jeito de eliminar o ceifador Aquele bichão que vem quando você está em primeiro lugar Você precisa ficar dentro de um círculo, cara Quando você fica dentro de um círculo, você elimina o ceifador Quando ele aparecer, eu explico pra vocês Ó, apareceu o ceifador Quando aparece o ceifador, eu preciso vir aqui nesse círculo aqui Completar ele, daí vem e joga uma bomba no ceifador e tira a vida dele Nesse primeiro estágio, eu preciso completar duas vezes esse círculo Então eu venho aqui, pego a lua Vou no círculo, carrego todo o círculo Vem uma bomba, joga no ceifador e ele é eliminado Então eu venho aqui e pego toda a massa dele Entenderam? Tem o ceifador Quando ele começa a vir atrás de você, você entra no círculo e elimina ele Fica cada vez mais difícil eliminar ele, velho Então vamos seguindo Vamos tentando pegar o máximo de luas possíveis Porque o objetivo dessa partida é pegar 150 luas E conseguir liberar a super skin rara do lobo O lobo de Halloween Olha que skin massa, velho Já estou com 3 mil pontos em primeiro lugar Cara, o problema da missão ser coletar luas é que ela demora muito pra aparecer, cara Aparece muito pouca lua E pra coletar 150 luas não vai ser fácil não, cara Mas eu no hino já estou com quase 4 mil pontos Achei outra lua aqui, vou atrás dela Mano, falta 100 luas pra eu conseguir liberar É difícil, velho É bem difícil conseguir 150 luas E cheguei a 4 mil pontos E tá vindo o ceifador e eu não tenho lua Não tô invisível E agora eu preciso passar 1, 2, 3, 4, 5 Como assim, velho? Vou reanimar Tô aqui de volta, já coletei 49 luas E mano, quase que eu morri Caraca, é muito demorado conseguir coletar essas luas, cara Não aparece nunca Eu tô ficando gigantesco já E as luas não aparecem pra conseguir as 150 Ó, já tô com quase 5 mil pontos 5 mil pontos, velho Vamos ficar andando pelo mapa rapidão Procurando essas luas Olha isso, não aparece Parece que fica cada vez mais difícil aparecer essas luas Olha lá Ah, não, velho Já morri Caraca, mano Vou ter que começar tudo de novo Bora lá Mano, tô de volta Consegui coletar, sei lá Umas 15 luas durante a última partida Cheguei a 5 mil pontos E realmente tá muito difícil achar essas luas, velho Tá muito difícil achar essas luas Caraca, não aparece nenhuma Falta 100 luas ainda Aqui, ó Deixa eu ficar gigantão Que eu aumento o campo de visão E fica mais fácil encontrar as luas Ó, dei sorte Peguei 3 Peguei 3 uma vez Deixa eu vir aqui e eliminar o primeiro lugar Porque é muito massa eliminar o primeiro lugar E ele se matou sozinho Vamos pegando, vamos crescendo E já tô com mil pontos Outra lua aqui, cara Tá aparecendo mais luas nessa partida Elimina Pega toda a massa dele Boa demais Eu ia eliminar o primeiro lugar Mas já eu já tô em primeiro lugar Caraca, velho Ó, o ceifador vai aparecer E eu vou precisar fazer aquele macete Pra eliminar ele Se bem que agora eu não tô em primeiro lugar, né Aqui, peguei Cadê? Esse aqui é o primeiro lugar Vou eliminar ele Pra eu ficar em primeiro lugar Agora é eu Agora é eu que tô em primeiro lugar Eu preciso vir aqui Entrar no círculo E jogar a bomba ne... Ah, mano Eu já bati no cara, velho Acabou do nada Vamos reanimar Caramba, velho Eu não sei se eu tô ruim Ou o jogo tá mais difícil Morri já E tô de volta Caramba, cara Eu acho que o jogo tá mais difícil Não é possível, não Não é possível, não 56 luas pegas Cara, tá acabando muito rápido a lua Eu acho que o efeito dela Tá diminuindo Ah, vou morrer Ah Não Bora jogar de novo Mano, chega de ser noob Vamos jogar sério Tô morrendo muito fácil Caraca Eu sou bom nesse jogo, velho Eu jogo todo dia, quase Não pode ser ruim num jogo desse, não Ó, o primeiro lugar tá vendo aqui Eu vou eliminar ele já Ele morreu sozinho Falei que eu elimina ele Ele ficou com medo E morreu sozinho Aí, ó o primeiro lugar aqui Já eliminei ele também E peguei já duas, duas Olha aqui, cara Vou jogar sério agora, velho Cansei Cansei de ser noob nesse jogo Vou mostrar quem que é o Abut Que conseguiu 30 mil pontos Neste jogo, velho Quero ver alguém que conseguiu mais pontos Que eu, velho Comente aqui embaixo nos comentários Quantos pontos você conseguiu Nesse joguinho maneirão Eu consegui 30 mil Ah, mano Eu quero, eu preciso pegar a lua, né Vem logo, cefador Vem logo, cefador Olha lá, lua, 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 boa Outra lua, pega Mano, minha missão é conseguir 150 luas Aí, ó, vai aparecer o cefador E eu vou correr na área de eliminação dele Ó, vem a bombinha E joga um míssil nele Não é uma bomba, né É um míssil Agora tem mais uma Antes que acaba Entra E elimina O cefador Boa demais Pega outra lua E sai pegando toda a massa dele Pega outra lua E vamos aumentando as luas Ô, caraca, velho A lua era minha Sai fora, rapaz Tem uns caras pegando todas as minhas luas Estou jogando com a skin rara Do polvo maneirão de Halloween Não se esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Mano, vamos eliminando todo mundo Outra lua Pega essa E pega essa Boa demais 67 luas Estou quase na metade já Quase na metade das luas 69 luas Eliminei 70 luas Já já está vindo o cefador E eu elimino ele Eu acho que agora Nessa segunda vez que ele aparece Eu tenho que passar 5 vezes Em cima da área de destruição Ó, já vai correndo atrás E taca a bomba nele Boa demais Lembrando que eu estou sem o... Caraca, velho Ah, não Eu estou sem Nossa Eu preciso da lua Eu preciso da lua, velho Mano, quando a gente precisa de lua Acaba as luas Lascou, cara Não tem como eu entrar ali sem a lua Não tem como eu entrar ali sem a lua Hum... Nossa Vou morrer Ah Nossa, mano Cadê as luas? Ah Socorro, mano Pega a lua Socorro Boa demais Agora elimina Olha lá Eliminar Caraca, velho Quase que eu perdi pro ceifador Caramba, velho Que difícil que foi essa vez As luas desaparecem Agora tem um monte, né? Mas quando a gente precisa, não tem Vamos chegando novamente a 5 mil pontos Acabou a lua Meu Deus Nossa Quase que eu fui eliminado Lua, 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 boa Lembrando que quando você tá invisível, você não pode bater aqui, hein? Você não pode bater nessa borda aqui, velho Você pode estar invisível se você bater na borda, você é eliminado E já tô com 5 mil e 200 pontos Vai fora, rapaz Oh, caraca, velho É minha, era minha Lembrando que o meu recorde maneirão nesse jogo é 30 mil pontos Se você joga esse joguinho maneirão, coloca aqui embaixo nos comentários Qual que foi o teu recorde no jogo? Eu quero saber, velho Ah lá Como assim, mano? Vamos reanimar Caraca, ó Meu recorde é 30 mil 630 pontos Mano, e falta a metade das luas ainda pra conseguir 150 Caramba, velho Caramba, é muito difícil Tem uma aqui, ó Vamos pegar 76 luas Tem hora que aparece um monte Isso que é incrível, velho Vamos tentando pegar as luas E mesmo assim, tentando bater o meu recorde de 30 mil pontos Que é muito difícil, hein? Pensa num recorde difícil de conseguir, velho Ele me deu o gigantão Já peguei toda a massa dele Caraca, vai vir o ceifador Eu tô sem lua Não, mano Lascou, velho Nossa, lascou muito Ah, não É muito difícil, cara Tá cantadinho, mas difícil Galera, esse vídeo, então Eu vou ficando por aqui E eu vou voltar agora logo em seguida E tentar conseguir as 150 luas Se eu me estender nesse vídeo vai ficar muito longo Então daqui uns dois dias eu posto o próximo vídeo Que vai ser eu conseguindo as 150 luas E liberando essa skin madeirona desse lobo vermelhão Super rara Muito obrigado por assistirem Não se esqueça de assistir o próximo vídeo Deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Me siga no Instagram Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e... Tchau Tchau Obrigado.